Bom, pessoal, retomamos aqui com toda a força o que a gente está chamando aqui de projeto Leituras Bimodais. Tivemos a leitura do Harari, passamos pelo Walter Longo, da Idade Média e Idade Mídia, Harari 21 lições, e agora estamos na história da riqueza das nações, sempre na ideia de a escola ter uma narrativa, o que pode agregar, o que pode ser rejeitado e o que pode servir como um reforço da nossa narrativa, e a gente vai, dentro da ideia da certeza provisória e razoável, trabalhando para melhorar a nossa narrativa, se aproximando dos fatos e ajudando as pessoas a lidar melhor, sobreviver e competir nesse mundo digital. Então é um projeto bacana, nós vamos entrar aí, já tem vários livros projetados, a gente vai entrar agora nesse novo ano aí, todo com atividade constante nessa área. Bom, então, uma coisa que eu observei, e eu vou estabelecer uma regra, que é quem é otimista em relação ao futuro e quem é pessimista? Eu acho que peguei uma chave. A chave, minha proposta é simples. Se a pessoa é platônica, depois eu vou explicar o que é ser platônico, ela vai tender ao pessimismo. Se a pessoa é aristotélica, ela vai tender ao otimismo. Harari é platônico, Walter Longo, aristotélico. Walter Longo, otimista, Harari, pessimista. Só nesses dois livros que a gente leu. Então qual é a história? A história é a seguinte, quando o Platão começou a pensar no mundo, ele imaginou que existiam ideias fora da sociedade que estavam prontas. Então o Harari, o Platão, ele criou uma espécie assim, independente do que a sociedade fizer, nós estamos fechados num determinado destino que já está traçado pelos deuses, pelo Olimpo, por aí você pode botar quem você quiser, está ali fechado. O destino da humanidade está fechado. Nós temos um caminho e, obviamente, quem tem esse caminho, quem, se a gente tem essas coisas que estão do lado de fora do mundo, alguém sabe o caminho para esse lugar. Então é um pensamento controlador, é um pensamento que tende a crescer num momento em que a gente está num centralismo progressivo. A gente tem esses recursos na sociedade, que eu vou chamar de centralismo progressivo, no momento que a gente aumenta a população, não tem mídia, vai para o centralismo progressivo. Aí a gente vai aumentando a centralização, que foi o que aconteceu no século passado. E aí, nesse momento, você tem um certo otimismo dos centralizadores, dos platônicos, porque eles percebem que a sociedade passa a ser um pouco mais controlada. Quando a gente tem um aumento populacional e revolução midiática, como é o caso agora, e que você tem uma nova ordem espontânea, você tem o início de um ciclo de descentralismo progressivo, que é o que nós estamos vivendo agora, com o surgimento de outras ordens espontâneas, você vê, você tem bolsa de valores, índice de inflação, mercado futuro, tudo isso são índices espontâneos, preços que vão sendo produzidos pelas pessoas e vão guiando a sociedade dentro da ordem espontânea. Aí você cria esse novo ambiente que é a avaliação do Uber, avaliação do Airbnb, avaliação do Mercado Livre, avaliação dos vídeos no YouTube, do Twitter, quem sobe, quem desce, quanto cada um tem, a visibilidade de cada um, isso é uma nova ordem espontânea. Então você abre um novo ciclo de descentralizador. Todo mundo que é platônico não vai gostar dessa descentralização, porque está perdendo o controle. Então cria-se uma espécie de pessimismo melancólico de que você está perdendo o controle, você não está mais controlando do jeito que estava. É uma coisa nostálgica para alguns, em que as pessoas têm capacidade de superar, e melancólica para outros, porque a melancolia impede a pessoa de viver o presente e o futuro. Então o Harari é platônico, ele quer controlar. O livro dele é um livro que ele pede para os políticos tomarem conta da sociedade. No fundo é isso. Os políticos têm que tomar conta da sociedade, ele vai ser o grande assessor dos políticos no mundo, para que a gente evite os problemas que vão acontecer na sociedade com essa descentralização toda. Cuidado. Já o Walter Longo, e aí você vai pegar uma outra série de autores, como é o caso do Matt Ridley também, que eu fiz um episódio no Resumo Cash, Otimista Racional, olha o nome, Otimista Racional, por quê? Porque ele acredita na ordem espontânea. São pessoas que são aristotélicas, o Aristóteles é aberto, e aí sim, pegando o Adam Smith que a gente está estudando, quanto mais você tiver cooperação entre as pessoas, mais prosperidade você tem. Então, se você tem uma ordem espontânea, se você tem troca horizontais, como a gente está tendo, e você aumenta as trocas espontâneas, você tende ao otimismo, que é o que aconteceu com o Matt Ridley e aconteceu com o Walter Longo, e de certa forma é a base do Adam Smith. Você vai acreditar que você está melhorando a sociedade porque é a ordem espontânea, porque você não está preocupado em que você está perdendo o rumo, você não está preocupado que você não está indo para onde você deveria, que é o caso do Harari. Então, é muito simples, na hora que você estiver lendo um livro, que alguém começa a dizer que a sociedade tem um caminho, que existe um objetivo, que a gente não sabe qual é esse objetivo, que já aparece no Harari e no Sapiens, que aí eu já tinha percebido isso nele, você vai dizer, cara, esse cara é platônico, esse cara vai ser pessimista em relação ao futuro. Quando você vê o cara falando em ordem espontânea, em individualidade, em felicidade individual, caminhos, defesa da possibilidade da cooperação, que é o caso do Matt Ridley principalmente, que você aumenta as trocas, você pode ter certeza que o cara vai ser otimista em relação ao futuro. um disjuntor interessante para você pensar. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aqui no nosso trabalho constante de trazer ao mercado clareza, conceitos, sinais, e não fumaça, ruído. Quero convidar você para fazer parte aqui da nossa comunidade, comunidade de Bimodais. você entra, recebe o zap todo dia, pode ser o Telegram também, e a gente atualiza áudio e texto todos os dias, dias úteis, sem pagar nada. Depois, se você se animar, compra o livro, participa dos grupos de estudo, vem fazer os módulos, aí tem o critério. Me manda um zap 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Nipô, quero tomar a pílula vermelha, sair de Matrix, quero ser bimodal.